O PSD quer mesmo que o Parlamento se pronuncie sobre esta matéria. O PSD Açores irá trazer a esta casa uma pronúncia perante o Governo da República, reafirmando que os açorianos querem melhorias na simplificação do processo de reembolsos, mas não, repito, não admitem cortes no número de viagens, horários ou quaisquer outros limites ou tetos nos reembolsos.